Sonhar com paçoca, significado. O que significa sonhar com paçoca? Sonhar com paçoca revela uma necessidade de afirmação pessoal, quando você busca estabilizar a sua posição dentro de diversos ambientes que você circula. É uma fase em que as atividades se multiplicam exigindo coragem e determinação para conseguir resultados satisfatórios que atendam às suas expectativas. Nesse sentido, sonhar com paçoca, você precisa ser mais organizado, metódico, para que possa minimizar a possibilidade de erro, consequentemente desperdício de tempo. Ou não procrastine, foque as suas energias e recursos no que dá dinheiro para você agora. Aliás, o capital requer atenção especial na fase que você está ingressando. Caso decida optar por uma opção de empreender em algum negócio, siga a sua intuição e não vá no papo de terceiros. Se você sonhou com paçoca, você está vivendo a necessidade de afirmação em algum área da sua vida. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com doce, significado. O que significa sonhar com doce? Sonhar com doce significa que a felicidade fará parte de muitas fases da sua vida. No entanto, para alcançar o sucesso e a estabilidade financeira, você precisará de coragem e determinação, além de cautela, para evitar possíveis desfocos no seu orçamento. Se você comer a doce sem sonho, saiba que viverá momentos de muita alegria em família. Quando quem sonha prepara a doce, é sinal de dificuldades. Passageiras logo serão substituídas pelo sucesso e fortuna. Oferecer doces pode contar com amigos leais. Quem recebe doce sem sonho deve estar prevenido. Cuidado contra roubos de poucos valores. Mas assim, pode sumir alguma coisa sua que você talvez sinta falta lá na frente. Se você vendia doce, espere por viagem em breve. Comprar doce em sonho é certeza de felicidade em casa. Doces em cauda. Se você sonha com doces em cauda, penuncie o começo de um novo romance. Que delícia, hein? Doces pegajosos. Alerta que um gênio impossível poderá levá-lo a tomar impulso numa derrota. Você tem um impulso de algo que vai te prejudicar. Sonhar com doce significa que a felicidade vai se fazer presente em muitas fases da sua vida. Meu ser de luz, coisas que podem ainda estar por vir. Em especial no que diz respeito ao campo familiar, com ascendente no campo amoroso. Delícia! Sonhar com doce também está relacionado ao sucesso financeiro e à estabilidade econômica. Ou seja, sonhar com doce é tudo de bom. Porém, para atingir esse estágio você precisa de muita determinação. Então, foco para chegar lá. Além do mais, um dos significados de sonhar com doce mostra que é preciso ter cuidado com pessoas invejosas. Que possivelmente tendem a se desfalcar na sua conta bancária. Te dar um prejuízo financeiro. Não aceite a ajuda de terceiros. Mesmo que eles tenham um rostinho angelical. Não aceite a ajuda de quem você não conhece. Sonhou com doce? Vou dar uma dica especial para quem sonha com doce agora. Todos os dias, ore o Salmo 23. Sonhou com doce? Ore o Salmo 23. Sonhou com doce? Ore o Salmo 23. Não importa qual doce. Algodão doce, pirulito, bala, chiclete. Não importa qual doce. Sonhou com doce? Ore o Salmo 23. Você está vendo esse vídeo agora? Para esse vídeo e ore o Salmo 23. É um minutinho. Você vai ver como realmente você vai ter uma paz de espírito. E vai atrair esse significado que você teve para o seu sonho. Tá bom, meu ser de luz? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobrou. Eu sou o astrólogo Michael. Quer o teu sonho interpretar? Deixa nos comentários, tá bom? E eu fui! E eu fui!